Os agentes de vetores percorreram 907 imóveis da cidade, incluindo residências, comércios e terrenos. Foram encontrados nove focos do Aedes aegypti em toda a cidade. As larvas do mosquito da dengue foram encontradas nos bairros Novo Horizonte, Parque das Orquídeas, Nova Guaxupé, Catetos e Vila Conceição. Nos bairros Bom Jardim e Vera Cruz, foram encontrados mais de um foco do mosquito em cada bairro. Uma área da cidade que fica mais pelo lado do Parque do Município, Novo Horizonte, Bela Vista, aquele lado da cidade, lá o extrato foi baixo, o risco é baixo. E a outra parte da cidade que pega Nova Guaxupé, Centro, essa parte mais de cada cidade, deu risco médio. Mas se você pegar os dois e dividir, vão classificar a cidade como médio risco. Os agentes identificaram que a maioria dos focos é de recipientes descartados de forma incorreta, como latas e garrafas e também em piscinas. É coisa que o pessoal está esquecendo em casa mesmo. É uma piscina que a gente não estava utilizando porque estava frio, deu essa chuva agora, já encheu um pouquinho de água, já deu foco. Um banheiro também desativado, porque a pessoa não estava usando o banheiro, estava com foco também. O coordenador explica que o número de focos registrados este ano ultrapassou o levantamento feito em outubro do ano passado, quando o líder encontrou seis focos do mosquito da dengue em toda a cidade. Como está de médio para baixo risco, a gente tomou a ação efetiva no local mesmo. A gente não chegou a fazer mutirão de limpeza, nada mais drástico não. Então a gente já entrou trabalhando nos quarteirões que já deram foco positivo, fazendo levantamento em volta. O combate à dengue acontece durante todo o ano. Além das residências e terrenos, pelo menos 64 locais são considerados estratégicos, como este daqui. São locais onde o frequente acúmulo de água pode trazer riscos à população. O que é ponto estratégico? É uma laminadora, borracharia, cemitério. É tudo quanto é lugar que dá uma probabilidade, vamos dizer assim, maior de dar foco de mosquito. O cuidado com estes locais é redobrado. A cada dois meses, os agentes de vetores da vigilância epidemiológica pulverizam veneno residual, específico para o mosquito da dengue. Está sempre encontrando foco, por mais que está passando essas visitas, porque está sempre tendo coisas diferentes, está entendendo? Então não há um tempo assim da gente poder controlar isso 100%. Mas o que está dando para fazer, inclusive, é feito com esse poder residual justo para evitar o máximo, para a gente chegar mais perto, vamos dizer, da perfeição nesses pontos, vamos falar assim. E aí E aí Obrigado.